Chama o John Locke Chama o John Locke Tem mais alguma dele? Cara, do John Puta que palha Tem, mano, tem Lógico que tem Puta, tem do Júlio, cara Que é o nerd lá Não é nerd, né? Ele é um cara inteligente Microfone, microfone, microfone Um cara inteligente pra caralho E aí a gente foi dar uma cana Tinha uma denúncia que ia ter 100 quilos de maconha dentro de uma casa Tamo na Campana Zona Leste Aí, doutor, eu preciso cagar Caralho, mano De Campana É, vai tomar no cu, caralho Vai cagar onde agora, velho? Não tamo esperando Não, doutor, pelo amor de Deus Eu preciso cagar Preciso cagar E contar de cagar é foda, velho Não dá Uma hora o cu cansa de piscar Vai sair É foda Beleza, ele precisa cagar Falei, Júlio, agora é a hora da cana, cara Pelo amor de Deus Segura essa Aí, velho Aí a gente Os caras que estavam lá Perto da biqueira Vem Foma E ele lá Ai, doutor, pelo amor de Deus Preciso cagar Beleza, irmão Chega lá, você acha a porra do banheiro lá A gente invade a casa E foda-se, meu irmão Agora não dá pra parar Você vai cagar dentro do carro Foda-se Foda-se Beleza Chegamos lá Invadimos E eu reparei Que a gente sempre faz a visão periféria Tinha um bar Deu uma cana Puta de uma cana Cara preso Caralho E aí saiu o Júlio Me chama de pulenta Pô, doutor Caguei lá naquele bar Eu falei Ah, legal Mas por que a mulher tá fechando o bar Ah, porque não tinha papel higiênico Eu tive que limpar com a meia E joguei lá Eu falei Caralho Você entupiu o vaso da mulher Filha da puta É, doutor Não tinha Fiquei com vergonha Eu joguei lá Entupiu lá Cheio de bosta Vai tomar no cu Caralho Mas se foi A mulher veio Ó, esse cara cagou aqui Não sei o que Eu falei Pô, pelo amor de Deus Caralho Pô, tem várias histórias bacanas Não sei o que